Não há vagas de Ferreira Goliath No poema o operário que esmerilha surgia De aço e carvão nas piscinas escuras Porque o poema, senhores, está fechado Não há vagas Só cabe no poema o homem sem estômago A mulher de nuvens, a fruta sem preço O poema, senhores, não pede nem cheira